Fala galera aqui é o S&D com mais um vídeo pra você e hoje galera estamos aqui no Happy Wheels Então galera vamos jogar aqui alguns levels no Happy Wheels cara E mano deixa eu já pegar aqui o Play Conte né, já começamos os mapas cara Então já vamos começar, vamos just do it Just do it Caraca velho, beleza Cara eu preciso me lembrar dos co... Tio calma Ai! Nossa! Calma Just do it Beleza bora Manda que mais dessa ai no céu Tá beleza, vamos devagar Errou, errou, nooo, nooo Just do it Caraca velho Cara todas as... Os tiros eles passaram todos retos cara Nossa mano, eu vou dar restart só pra... Mano, só pra... Caraca esse level foi foda Acho que... Caraca Acho que tem tipo um detector de pessoas e tipo esses arpões não se mexem Então vamos... Just do... Meu Deus Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo Tá... Vou dar... E... 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 empinado a roda tá bugando é hard esse aqui então a gente tem que cuidar um pouco mais conseguimos ó caraca olha que o cara olha que criatividade o cara colocou ali ó a finish finish é tipo ali é o é o chão do final tá ligado entendeu caraca velho é muito zica minigames reworked roupa e swing chá tava esse minigames então vamos vamos ver a não esse aqui é ruim cara esse daqui eu não gosto e tá porra eu calma deixa eu colocar em tela cheia porque sem querer eu coloquei eu tirei da tela cheia tá permitiram aqui e cara vamos pegar um melhor minigame turtle eu não sei o que é turtle mas eu não sei o que que é não como é que atira nossa caraca caraca mano olha a explosão de cabeça do cara girando ali caraca mas que zica olha isso velho calma deixa eu dar menu eu vou dar restart nossa ó dá um tiro cara os caras só se mexem só tremem ahhh morre nossa velho essa foi o defunto mano nossa cara tá esmagando na parede beleza vamos voltar aqui e pogo versus o arpon eu não sei que é que é pogo ai eu vou jogar aquele hook smash depois chip dance use this ai eu vou usar é eu pensei que era uma pegadinha mas não era caraca olha o bug jump velho nossa velho olha haha nossa que zica tá calma eu acho que a gente pode fazer alguma coisa a gente pode só ui tá deixa que é deixa que é ai ah não mentira que eu morri tá eu vou dar uma eu vou dar uma andada aqui andar um pouco e ó as as os arpão já estão mirando pra gente agora a gente tem que pular nossa no a ainda falta um arpão cara a gente não tá garantido que vai ganhar ai ai me enrolei nos fio ganhamos ganhamos tá eu vou jogar a ultima que eu vou jogar vai ser ser hul hul hulk hulk smash cara vamos ver como é que ahhh não foi sem a eu vou jogar a me enrolei no arpão cara clica tá aqui eu vou agarrar ai peguei as moedinha nooo caraca que zica calma ultimo cara vamos ver boss que boss killer killer e o ar e faired você esta sendo jogado ahhh ai calma calma eu fiz errado eu fiz errado eita porra nossa caraca velho tá beleza vou pegar agarrar nosso chefe a sordiota sordiota nossa o cara nem morreu velho vai de novo de novo vai dizer agora a gente agarra na mesa a mesa vão se salvar você salvar a não não a mesa vai cair em cima tá calma aí eu vou pular aí eu vou pegar me aí beleza caímo o nosso chefe ele também tá agarrando a mesa tá agarrado com a tá agarrado com o pescoço né mas beleza caraca velho nossa esse foi os leves estão bons em tão legais então galera esse foi o vídeo se vocês gostaram deixe um like inscreva-se no canal para receber os novos vídeos e é isso cara sem dúvidas de happy wills